Oi minhas amigas, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e para quem está chegando eu sou Cíntia Lepaus e é um prazer poder estar aqui com mais esse vídeo para vocês e para quem ainda não é inscrito aproveita para se inscrever, dá seu like, ativa o sininho para receber as notificações e não deixe de compartilhar com as amigas nas redes sociais e no vídeo de hoje eu vou falar de vestidos e saias xadrez o vestido xadrez é clássico, atemporal e inspirador com certeza você deve ter uma peça com essa estampa seja uma camisa, casaco, saia ou então o incrível vestido xadrez o xadrez deu uma calmada no verão, só que agora com o inverno se aproximando ele está vindo com tudo, porém com uma nova releitura essa peça é a protagonista do meu vídeo de hoje mas antes eu quero falar um pouco das cores que estão em alta nessa temporada cores vibrantes como vermelho, amarelo, verde e azul chegam com tudo para colorir e dar vida ao inverno a grande aposta do momento são padronagens bem coloridas e com quadriculares bem maiores que os tradicionais o xadrez tartan é uma herança escocesa onde o vermelho predomina o xadrez príncipe de Gales vai continuar em alta nesse inverno o pia de pule é um clássico atemporal da moda xadrez madras é aquele bem colorido e com quadrados bem grandes o vichy também continua e para você aderir a essa tendência incrível que deixa qualquer mulher mais bonita e descolada eu trouxe várias dicas para você se inspirar bora conferir uma peça bem democrática e estilosa é o vestido xadrez e o grande trunfo dessa modelagem é que ela pode ser usada tanto em ocasiões formais quanto as informais para acertar é simples procure escolher vestidos em cores clássicas como preto e branco para eventos formais combine com acessórios discretos e escarpão já para um visual mais despojado combine o seu vestido com coturno e tênis para mulheres que querem optar na estampa mas estão um pouco acima do peso a padronagem ideal é a enxuga medidas é aquela com os detalhes dos quadriculados menores e de preferência em fundos com cores escuras a principal vantagem do vestido xadrez é a versatilidade ele serve tanto para o dia quanto para a noite seja um look casual ou mais incrementado em estações mais quentes ou mais frias é por isso que ele nunca sai de moda você pode optar por essa peça em qualquer época independente da idade ele vai ficar bem e dar aquele ar em seu estilo já as cores mudam de tons e estampas clássicas até aquelas modernas e vibrantes os tipos de xadrez mais comuns atualmente são o tartan madras piedpule e burble as famosas amam vestir do xadrez muitas celebridades já foram fotografadas usando essa versão em diversos eventos deixando as fãs loucas para copiarem o modelo para montar uma composição sem erro opte sempre por usar apenas uma peça na estamparia evitando assim um look muito pesado e com muitas informações outra dica é combinar peças lisas com ao menos um tom parecido com a estampa xadrez esqueça modelagens com muitos detalhes chamativos com babados e rendas já que o mesmo polui demais a peça deixando-a com um visual pesado então meninas essas foram as minhas dicas de hoje espero muito que vocês tenham gostado beijos e até o próximo vídeo tchau